Convite 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 Golpe 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 Agora 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 Tartaruga 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 Vai 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 Torr 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 Casal Casal Viagem 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 Cura 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 Policial 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 Convite Convite Golpe Golpe Cura Miren FM Peregrin avoid Agora, tartaruga, tartaruga, vai, vai, torre, torre, casal, casal, viagem, viagem, cura, cura, policial, policial, com fome, com fome, com fome, com fome, preocupação, 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 Preocupação Lápis 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 Baixa 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 Roça 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 Patr Patr Pato Pato Arrégua 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 Porta 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 Ervilha 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 Dança 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 Com fome Com fome Preocupação Preocupação Lápis Lápis Baixa Baixa Rocha Rocha Pato Pato Régua Porta Porta Ervilha Ervilha Dança Dança Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Presente 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 Azidar 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 Seco 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 Filho 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 Apagador 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 Bombear 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 Calça 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 Cúcar 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 Colocar Dedo 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Presente Presente Azidar Azidar Seco Seco Filho Apagador Apagador Bombear Bombear Calça Calça Colocar Colocar Dedo 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 Viver 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Cozinhar 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 Embus 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 Herói 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 Oficial 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 Família 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 Bravo 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 Pele 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 Atrás Atrás Viver 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 Para trás Para trás Cozinhar Cozinhar Embus 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 Herói Herói Oficial Oficial Tal Atrás Molhado 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 Guax 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 Fresco 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 Sorriso 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 Flor 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 Coelho 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 PENSAR 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 FRACO 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 COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA MOLHADO GAS Gás Fresco Fresco Sorriso Sorriso Flor Flor Coelho Coelho Comprar Comprar Pensar Pensar Fraco Fraco Com licença Com licença Saltar 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 Tia 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 Comer 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 Latido 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 Wum 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 Vum Vum Novamente, 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 Novamente. Terminar, Terminar, Terminar. Terminar, Humano, 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 Cola, 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 Cola Ampla 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 Saltar Saltar Tia Tia Comer Comer Latido Latido Bombeiro Bombeiro Novamente Novamente Terminar Terminar Humano Humano Cola Cola Ampla Ampla Contra 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 Mandares Mandar 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 Doces 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 Vente 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 Dente Vestem 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 Lento 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 Professor 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 Jardim 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 Orar 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 Contra Contra Mandar 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 Doces Doces Dente 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 Vestem 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 Lento 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 Professor 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 Jardim 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 Ombro 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 Cadeira 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 Ótimo 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 Formiga 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 Bolsa 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 Ponte 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Sonho 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 Ziz 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 Bonita 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 Ombro 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 Cadeira 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 Ótimo 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 Formiga 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 Ponte G Uhm E Sonho Sonho Gis Gis Bonita Bonita Águia 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 Ánel 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 Segue Segue Export 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 Inferior 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 Muito 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 Velozes 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 Finum 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 Usar 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 Uzar Sangue 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 Águia Águia Anel Anel Segue Segue Exporte Exporte Inferior Inferior Muito Muito Velozes Velozes Fino Usar Usar Sangue Sangue Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Empurrar 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 Manter 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 Sobrinho 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 Velho 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 Amarelo 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 Triste Triste Pais 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 Oralha 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 Imenso 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 Ficar de pé Ficar de pé Empurrar Empurrar Manter Manter Sobrinho 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 Velho Velho Amarelo Amarelo Triste 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 Peixe 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 Oralha Oralha Imenso 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 Venha 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 Pogás 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 Ver 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 Língua 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 Leão 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 Tião Estômago 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 Guarda Guarda Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Açúcar 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 Cutar 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 Venha Venha Pugás Pugás Ver Ver Língua Língua Leão Leão Estômago Estômago Guarda 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 Sala de aula 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 Dentista 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 Sanduíche 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 Orgulho 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 Aprender 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 Gravata 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 Enviar 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 Esperar 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 Segredo 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 mover, cinzento, 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 dentista, dentista, sanduíche, sanduíche, orgulho, orgulho, aprender, aprender, gravata, gravata, enviar, enviar, esperar, esperar, segredo, segredo, mover, mover, cinzento, cinzento, difícil, 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 estude, 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 casar, 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 borboleta, 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 tio, 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 caro, 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 par, caro, caro, Cedo 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 País 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 Difícil Difícil Estude Estude Casar Casar Borboleta Borboleta Tio Tio Caro Caro Faço Faço Porco Porco Cedo Cedo País 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 Mãe 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 Cor 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 P P P P P P Mãe 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 Boca 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 Pat Presidente Transportation Legal 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 Trabalho 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 Mãe Mãe Cor Cor P P Meçã Meçã Gostar Boca Boca Selvagem Selvagem Preto Preto Legal Legal Trabalho Trabalho Acertar 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 Dar 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 Carne De Porco Carne De Porco Carne De Porco Carne De Porco Bebida 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 Cortar 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 Com Cede Com Cede Com Cede Com Cede Com Cede Let Mentira 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 Juntos 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 Rã 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 Acertar Acertar Dar Dar Carne de Porco Carne de Porco Bebida Bebida Cortar Cortar Com sede Com sede Volaibol Volaibol Mentira 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 Juntos Juntos Rã Rã Algria 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 Gileia 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 Contagem 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 Doente 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 Carne 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 Vezibol 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 Rir Rir Tesouras 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 Grande 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 Chegas 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 Alegria 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 Geleia Geleia Contagem Contagem Doente 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 Carne Carne Vesibol Vesibol Rir 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 Tesouras 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 Grande 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 Chegas 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 Visita 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 Transportar 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 Frango 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 Ferver 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 Pegue 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 F median Ferver Firm Amor acid Fel Arroz 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 Verde 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 Gritar 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 Chão 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 Visita Visita Transportar Transportar Frango Frango Ferver Ferver Pegue Mau 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 Arroz 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 Verde Verde Gritar 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 Chão 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 Corp 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 Virar 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 Sujo 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 Desculpa 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Olho 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 Escolher 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 Nadar 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 Compreendo 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 Rato 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 Corpo Corpo Virar 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 Sujo Sujo Desculpa Desculpa Pedir Impostado Pedir Impostado Olho Olho Escolher 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 Nadar 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 Compreendo 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 Rato 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 Pat 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 Pintura 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 Tênis 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 Longo 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 Darf 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 Fêmea 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 Vejo 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 Fábrica 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 Prisão 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 Pad 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 Pintura 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 Castanho Castanho Tênis 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 FÊMEA VEJO VEJO FÁBRICA FÁBRICA PRISÃO PRISÃO COTOVELO 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 CADERNO 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 PRECISAR 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 BURACO 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 SAIA 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 FORTE 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 JOELHO 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 AMARABO 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 ÁGUA 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 Serpente 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 Cotovelo Caderno Caderno Precisar Precisar Buraco Buraco Saia Saia Forte Forte Joelho Amarbo 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 Água Água Serpente 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 veja, veja, veja apreciar, 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 apreciar sentar, 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 sentar dos, dos, dos livro, 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 livro livro relógio 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 exame 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 toque 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 vitória veja veja apreciar apreciar sentar sentar dos dos livro livro mão 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 relógio 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 exame 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 toque 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 amiga 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 exame exame qual exame Pergar Fritar 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 Eurnav 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 Clima 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 Desenhar 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 Prata 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 Vivo 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 Vaca 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 Amiga Amiga Verifica 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 Pergar 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 Fritar 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 Eurnav 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 Desenhar Desenhar Sniurita 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 Ent 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 Vem Vermeiro 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 Macho Macho Baixo Baixo Ponto 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 Dades Vades 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Amor 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 Fortuna 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 Senorita 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 Leite Leite Antes Antes Berbeiro Berbeiro Baixo 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 Ponto Ponto Baixo 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 A floresta. A floresta. Amor. Amor. Fortuna. Fortuna. Choro. 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 Chuteiras. 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 Romance. 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 Dormir. 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 Responda. 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 Mudança. 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 Chantar. 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 Val. 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 Pipa. 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 Esperança. 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 Choro. Choro. Chuteiras. Chuteiras. Romance. Romance. Dormir. Dormir. Responda. Responda. Mudança. Mudança. Chantar. Chantar. Val. Val. Pipa. Pipa. Esperança. Esperança. Faca. 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 Crida. 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 Sozinho. Faca. Sozinho. 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 Ter. 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 Tor. 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 Torn. Tor Palco 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 Pão 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 Pimenta 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 Ensinar 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 Faca 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 Sozinho Ter Ter Ler Ler Tor 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 Palco Palco Pão Pão Pimenta 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 Ensinar 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 Memória 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 Sobrinha 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 Fácil 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 Puxar 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 Elegio 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 Conhecer 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 Experimentar 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 Enfermeira 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 Bravo 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 Osso 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 Mória Mória Sobrinha Sobrinha Fácil Fácil Puxar Puxar Elogio Elogio Conhecer Conhecer Experimentar 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 Enfermeira 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 Bravo 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 Osso Osso Outono 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 Pobro 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 Encontrar 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 Dirigir 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 Passar 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 Mensagem 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 Fidupe 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 Perna 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 Conversa 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 Peito 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 Outono 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 Pobro 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 Encontrar Entrar Encontrar Encontrar Dirigir 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 Passar 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 Mensagem 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 Usvi E que Duque 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 Tuite Duque Duque Tu Harusas Duque Duque Peito. Fumaça. 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 Leva. 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 Pescoço. 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 Medo. 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 Olvum. 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 Contar. 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 Trancar. 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 Grosso. 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 Placa. 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 Comida. 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 Fumaça. Fumaça. Leva. 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 Pescoço. Pescoço. Medo. Medo. Olvum. Olvum. Contar. Contar. Trancar. Trancar. Grosso. Grosso. Placa. Placa. Comida. Comida. Brasso. 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 Placaço. Brasso. 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 PULGAR VENDER GATO GATO FRIO 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 COSTA 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 A LUNA A LUNA A LUNA A LUNA TIGELA 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 PAI 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 BRAÇO PREENCHER PREENCHER POLEGAR POLEGAR Vender Vender Gato Gato Frio Frio Costa Costa Aluna Aluna Tigela Tigela Pai Pai Avô Tubarão 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 Exposição 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 Negrau 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 Degrau Mesa 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 Feio 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 Éçar 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 Açar Refeição 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 Obrigado 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 Barato 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 Ele voou Ele voou Tubarão Tubarão Exposição Exposição Negrau Negrau Mesa Mesa Feio Feio Açar Refeição 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 Obrigado Obrigado Barato 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 Dizer 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 Alto 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 Ventoso 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 Descansar 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 Boa 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 Mosca 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 Por 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 Urso 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 Padre Urso 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 Filh Filha 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 Dizer Dizer Auto Auto Ventoso Ventoso Descansar Descansar Boa Boa Mosca Mosca Por Por Urso Urso Elefante Elefante Filha Filha Aguarde 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 Ódium 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 De volta De volta De volta De volta De volta Cheio 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 Nublado 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 Feliz 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 Cavalo 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 Lição 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 Falar 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 Cor 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 Aguarde Aguarde Ódio Ódio De volta De volta Cheio Cheio Nublado Nublado Feliz Feliz Cavalo Cavalo Lição Lição Falar Falar Cor Cor Moe 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 Eu V Diesel Eu Vou Vou Eu Vou Jovem 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 Socorro Futebol Futebol Caum 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 Pequenum Pequenum Avô 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 Músculo 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 Ausente Mueva 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 Socorro, Socorro, Futebol, Futebol, Cão, Cão, Pequeno, 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 Avô, Avô, Músculo, Músculo, Ausente, Ausente, Através, 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 Quer 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 Claro 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 Somente 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 Dinheiro 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 Vegetal 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 Almoço 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 Cozinha 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 Batata 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 Lugas 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 Através Através Quer Quer Claro 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 Somente 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 Dinheiro 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 Vegetal 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 Almoço Almoço Cozinha 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 Batata 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 Lugas 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 Interruptor 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 Pergunte-se 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 Bicicleta 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 Reposa 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 Certo 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 Bode 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 Vote 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 Rompas 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 Quente 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 Volta 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 Interruptor Interruptor Pergunte-se Pergunte-se Bicicleta Bicicleta Reposa Reposa Certo Certo Bode Bode Voto Voto Rompas Rompas Quente Quente Volta Volta Costeleta 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Escova 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 Nariz 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 Ponte 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 Cres 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 Osso 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 Cantar 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 Rápido 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 Camisa 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 Costeleta Costeleta Depois de Depois de Escova Escova Nariz Nariz Ponte Ponte Crescer 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 Osso Osso Cantar Cantar Rápido 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 Camisa Camisa Médico 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 Imagem 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 Patrão Patrão Pras Patrão 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 Fora Azul 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 Mat 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 Joquita 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 Escrever 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 Lavar 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 Em 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 Médicum Médicum Imagem Imagem Patrão 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 Fora Fora Tag Azul Joel Al Gore Azul escrever, lavar, lavar, em, em, cronograma, colfinho, 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 morrer, 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 academia, 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 caminhar, 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 pausa, 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 caçar, 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 caça da manhã, caça da manhã, caça da manhã, caça da manhã, fique, 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 chapéu, 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 cronograma, cronograma, colfinho, colfinho, morrer, morrer, academia, academia, caminhar, caminhar, pausa, 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 caçar, caçar, café da manhã, caça da manhã, caça da manhã, c Fique, fique, chapéu, chapéu.